Pra não ser visto. Você tá realmente sabendo de tudo. Se a gente matar esse canalho, eu vou pegar o carro dele. Sou eu ou aquela arma que... Batman, conseguimos voltar para a delegacia, só Deus sabe como. Há tanques por toda parte. Os desgraçados devem ter planejado por semanas. Prepare-se e faça o que puder, Jim. Cuidarei deles assim que eu impedir a explosão. Todos contamos com você, Batman. Vamos passar por isso. Sei que vamos. Tá certo. Todas as unidades devem evacuar a quimicares. Repito, esta é uma ordem final de evacuação. Os quimicares serão uma morte sofrida, cheia de medo. Então, vamos. Atenção. Acabei de saber que a fase 1 foi concluída. Neste momento, nosso cliente está se preparando para engolir essa cidade com uma nuvem de gás do medo. Não se esqueçam do treinamento. Máscaras de gás inúteis. Respiradores inúteis. Só duas coisas podem mantê-los seguros, homens. Ir para o subterrâneo ou subir o mais alto que puderem. Na exposição, a toxina provoca psicose grave e, em casos extremos, alto flagelo. Todos já receberam seus pontos de encontro. Estejam lá ou que Deus esteja com vocês. E quando estiverem lá... Aguentem firme. Temos drones nas ruas. Torres de observação monitorando o céu. A gente só precisa cuidar dessa cidade e deixar o Cavaleiro de Arcan e o Espantalho cuidarem de uns probleminhas pessoais com você. Ao amanhecer, nós vamos poder curtir nosso muitíssimo generoso plano de aposentadoria. Entendido? Senhor, a gente ouviu dizer que uma remessa de gás químico foi retirada do local. Correto. Esses recursos foram designados para a fase 3 da operação. Mais alguma pergunta? Não? Ótimo. Então vou repassar mais uma vez para garantir que estamos cientes. Neste momento, nosso cliente está se preparando para engolir essa cidade com uma nuvem de gás do medo. Não se esqueçam do treinamento. Máscara de gás, inúteis. Respiradores, inúteis. Só duas coisas podem mantê-los seguros, homens. Ir para o subterrâneo ou subir o mais alto que puderem. Na exposição, a toxina... Pode matar quem inúteis! Peguem ele, tá bom? É, mata! Ele não é para pra vocês! Ele é meu! A gente vai te fazer sofrer. Ele apareceu do nada! Destruam ele! Para aí, o cara! Vou pegar ele! Vamos nele! Vamos para a diversão! Agora, carrega! Vou pegar ele! Não é fácil pra vocês! Vamos lá, sem medo! Ele é meu! Vai, carrega! Ele apareceu do nada! Quer que eu tenha um cheque nele! Acordo! Eu fiz uma simulação da capacidade da câmera de gás. Ele não está blefando, Bruce. Agora sabemos por que ele evacuou a cidade. Ele precisava controlar a usina. Só a química é esse tem instalações para construir uma bomba desse tamanho. As consequências seriam enormes. Caímos direitinho no jogo dele. Ele não se importava se todo mundo fugisse. Ele sabia que ninguém conseguiria escapar do alcance da explosão. Todas as autoridades restantes se uniam no ponto de encontro do lado oeste da ilha agora. Fizeram ótimo trabalho hoje. Jota é nossa! Senhores, esta é a noite que transformará Gotham para sempre. A noite em que ela se torna a terra dos pesadelos. Um símbolo desamparado do fracasso de parte. Monumento ao medo. Muito além disso. Estamos prestes a transformar Gotham no epicentro de uma explosão que deixará toda a costa leste da América sob o meu domínio. Tenho que impedir que os produtos químicos sejam levados para a câmara de mistura. Quando eu limpar a área, eu posso pensar em impedir a explosão. emergência, o alcance da explosão está em 37 quilômetros de subição. Preciso lembrá-los de que estamos com o tempo contado aqui. Gotham vai pagar pelo que o seu salvador fez comigo. Emergência, o alcance da explosão está em 50 quilômetros de subindo. Cada um de vocês recebeu uma tarefa. Cumpram esta tarefa e agradeçam por não experimentarem minha toxina. Pedro, em primeira mão. As pessoas de Gotham podem correr o quanto quiserem, mas não podem fugir do destino delas. O fluxo de substâncias químicas parou. E isso só pode significar que você está aqui, Batman. Estava ansioso para ver você de novo. Você realmente acha que ganhou? O medo te deixa previsível. Eu tenho controle total. Me deixe ir, ou ela morre. O que você está falando? Bárbara Gordon. Contra o cara? Saia daí. Agora. Relaxa. Ninguém sabe que eu estou aqui. Nada dói mais do que perder um familiar. E ainda saber que a culpa é toda sua. Alfredo. Ouvi o que aquele maníaco lhe disse, senhor. Veio tentando contato com a cirita gorda, mas infelizmente sem sucesso. Continuem. Aviso, explosão iminente. Preparando a gente, neutralizador. O que está fazendo? É tarde demais. O senhor não pode impedi-la. Eu sei. Não estou tentando impedir nada. Mas posso reduzir o alcance da explosão. E o que acontecerá com o senhor? Não importa. Encontre a Alfredo. A gente tem um trajetador posicionado. Cilindros de metal são muito voláteis. Tenho que movê-los bem lentamente, com cuidado. Senhor, peço encarecidamente para recuar agora. O senhor morrerá se for atingido pela explosão. Não tem outro jeito, Alfredo. Sempre existe uma maneira, senhor. Por favor. Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Sentiu saudade?